Olá pessoal da Hacker Routine, sejam bem-vindos a mais uma parte do detonado de Pokémon Light Platinum. E o Mailote que tá bem treinada, é tudo linda, né? Como sempre, o Mailote que sempre arrasou corações, né? E o Eduardo é tudo no level 20, como mostrei no último episódio. Agora vou dar uma explorada nessa cidade aqui, que parece ser um porto de avião, né? Um aeroporto, que eu preciso de um ticket para ultrapassar aqui. E eu treinei a Mailote que é aqui, nesse lugar aqui. Tanto que se vocês verem, tinha alguns treinadores aqui, mas eu acabei com a maioria deles, ou melhor, com todos eles. Também fazer o quê, né? Ou era ficar treinando nos treinadores e ser rápido, ou ficar treinando nos pokémons fracos e ganhar pouca experiência e pouco de tudo. Esse aqui era um treinador. Enfim, eu fiz uma limpa de treinadores nessa área. Então, não vão ter interrupções desejáveis nesse vídeo. Inclusive ganhei uma TM. Calm Mind. Daora isso também. Daora a vida. Enfim, aqui vai ter uma praia cheia de itens. Então é melhor economizar lugar na sua bag, que aqui tem muito item mesmo. E muito treinador. Muito item, muito treinador, muito de tudo. Oh, outro TM, velho. Ohhhh! Acho que eu não vou usar essa TM não, mano. É só esse beam aí. É só o ataque mais forte de gelo. Não é nada demais. Ah, e agora? Twitter é ataque bom. Otherpulse é ataque bom. Ray Dance. Ah, eu prefiro usar poção do que usar um ataque que é recuperador, né? Recuperador nesse caso. Obrigado. Agora... É só checar... É só explorar direito agora. Upper Potion. O que precisa de recover, mano? Recover? Um ataque... Não é um ataque. É um ataque de recuperar energia do Pokémon. Não é um ataque nenhum... Nossa, agora fiquei confuso. É um ataque status ou não é? Ataque status aumenta o seu status, mas não sei se aumenta a sua vida, né? Ah, enfim. Ganhamos outro TM. Talvez outro dia a gente... Ah, Ray Dance mais essa. Olha, tá de brincadeira com a minha cara, choco. Já tem o Ray Dance na Milotic. E me dá outra Ray Dance para inserir em quem... Não, não. Quero ver. Será que Ray Dance dá para ensinar em outro Pokémon? Dá para ensinar no Cutter e na Electapunk? Caraca, velho. A maioria do pessoal aqui é fêmea. Outra coisa que eu... Que... Eu acho bem estranho que quando eu jogo Pokémon, a maioria dos meus Pokémon são fêmeas. Parece que é tudo programado, mano. É estranho. Enfim, chegamos na próxima cidade. Oi, fantasma. É... A menina apareceu lá do nada, mano. Pera aí um minuto. Vamos ver se acontece isso de novo. Aí, ó. Olha o fantasma aqui, ó. Enfim, ó. Agora vamos chegar nessa cidade aqui. Oi. 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 Vocês não tem nada para falar. Vocês são uns bostas, hein? Ah, um... Guardos... É... Amarelos. Nossa, amarelo, mano. Estava aparecendo vermelho, ó. Ó, Super Rod, mano. Uhu. Lapras. Caraca, mano. Como? Enfim, eu não vou usar o Lapras mesmo, então dane-se. Sinto Pokémon... Pokémon Is aqui. Vou guardar o Lapras no meu PC, que eu não vou usar ele mesmo. Um minuto. Um minuto. Tá acontecendo um batidão de funk aqui na rua. Não sei se vocês estão ouvindo. Nossa, tá muito alto, velho. Parece terremoto. Até fiquei um pouquinho assustado aqui. Enfim, os ataques do Lapras até que são básicos, até. Enfim, eu acho que aqui tem um ginásio. Tô torcendo que tenha um ginásio mesmo. É, aqui mesmo. Aqui tem um ginásio, sim. Lighthouse. Enfim, tem um... Ei, Leja. Meu nome é Steven. O campeão da... da Liga de Roi. Só isso. A gente só conhece o campeão da Liga de Roi, mano. Enfim. Ele nos convida para ir em uma coisa lá. E... Fulei. Meu caramba. Tem um Ice Beam, mano. Bronze Ore. Nossa, vai dar até pena. Vai o Wimber para não fazer o bichinho sofrer demais. E aí vai ter uma Catsune. Com os caras colocando... o troço da terra. O... a... o... a... Nossa, a Orbe Azul e Vermelha. Que vai acordar. O... 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 Esqueci o nome. E o... Caiogre. Enfim, vou continuar aqui. Olha o Pulse. Bronzo. Charizard. Nossa, como? Obrigado. Ice Beam. Ice Beam. Miss Drivolts Ah, uma de mim, que pena. Por uugle, por uugle. Vai Cutter, eu sei que eu devo confiar em você. Aí, eu preciso confiar em você. Por favor, por favor, obrigado. Drifling Bin. Vai Electabuzz. Fácil. Enfim, agora vamos enfrentar os bichos aqui. Nossa, mas que muito foda, velho. Eu gosto dessa música. O Pokémon é melhor, eu acho que tem músicas muito legais. Olha, um dos Toys, ele é quase nosso nível. Que pena, ele vai morrer. Olha a vida dele descendo. Ai, nossa. Tugatec. Não era pra você ter usado, ter feito isso. Raidorn. Raidorn. E eu acho que é um Pokémon. Que raio de nomes é esse? Mas eu sei qual Pokémon é. Um Pokémon tipo elétrico que eu sei. E também, porque o Charizard, mano. Morre, por favor. Morre. Obrigado. Não foi tão difícil, mas isso também. Agora morre. Oh, meu Deus. É o Grondon e o Kyogre. Ai, meu Deus. Uma batalha de vida ou morte. Olha, uma chuva com batalha de vida ou morte. Olha, frame skip. Nossa senhora. Olha os Arceus. Olha, o Arceus está usando seus poderes psíquicos para apagar nossas memórias. Como ele sabe disso, eu não sei, né, mãe? Mas ok. Você está bem, né? Você dormiu por três dias. Você morreu. Morreu. Enfim, a gente fica numa casa de alguém desconhecido, né? Justo nessa casa que a gente nem sabe onde é. Enfim, esse Pokémon é meio estranho mesmo. Então, não sei. Então, se acostume. Agora a gente vai ter que ir lá pra lá. Ó, ó, pá lá. Tipo água. Pokémon tipo água, mano. Ah, acho que eu vou aqui de uma vez. Eu quero que a minha... Que a minha Caesar me respeite de uma vez por todas. Enfim, vai lá, Electabuzz. Agora, esse ginásio aqui tem um tipo de puzzle nele. Tem que parar, apertar alguns botões. Nossa, o que eu fiz agora? Não me pergunte o que eu fiz. O que eu tô falando? Já tem 11 minutos de vídeo. E não tô falando nada, mano. Nossa. Ai, vaca, o que o Legion tomou, mano. Tenho que fazer a missão secundária primeiro. Que saco, mano. Entraria aqui. Ai, que legal. Puta que pariu, mano. Pra que vocês continuam tentando? Nossa, velho. É sério? Hum... Vai, Cutter. Isso é foda, mano. Se é King. Ah, mano. Eu odeio essas batalhas aleatórias. Vai, mano. Buizzer, mano. Nossa. Buizzer é um pokémon. Principalmente a evolução dele. Mas o ataque... A defesa dele, velho. É horrível. Um ataquezinho, o cara já morre, velho. É... É terrível o troço, né? Não sei, vamos acabar louco isso. Não sei por que tem tanto treinador aqui. Carvanha, mano. Que chato que dói. Uou. Nossa. Cutter Shop. Wing Attack. Starman. Hum... Vai... Cutter. Por favor, não começa, Cutter. Como é que você quer que seja o último andar? Aí. É, não foi muito demorado, né? Foi só uns dois minutinhos. Oi. Ah, oi. Agora ele só foi pro ginásio, de verdade. Nossa. Nossa, essa música é mó relaxante, mano. Eu quero sair logo daqui. Desse cara aqui que é o quê? Uhum. Ah, essa música tava fazendo um... Uma lavagem cerebral em mim. Lavagem cerebral não é legal. Não é chato, que é feio. Enfim, a Haku Hun Team tá fazendo uma lavagem cerebral em mim. Não é red. É de tudo. É de tudo. Mentira. O red é da hora. É legal. Não é... Não é boba de droga, ele é tipo terra. Ai, ai. Vai lá, Cutter. Eu amo você, Cutter. Vai lá, Cutter. Cutter. Sai, tomar um golpe. Cutter, porra. Ai, ai, que genéio que legal. Puta merda, mano. Me pegou na goela, mano. Só na frente, por favor. Não. Sua culpa, que culpa de merda. Quando o Nau morreu também. Pena. Outro desastre. Uhul. Ai, ai, vai logo, meu lote, que eu sei que você quer lutar até a morte. Ai, Twister, mano. O que eu tô fazendo? Ai, Twister é um ataque lixo demais, velho. A galera é um ataque tipo dragão, ele é bem ruizinho até, hein, mano. Então, enfim, já chegamos aqui. Bag. Cadê? Max, Potion e Perpótio. Deixa os pokémons bem, é, bem legais, né? Milote, que leva 37, com mais de 124 de HP. Enfim, vamos enfrentar mais um líder de ginásio, muito legal. Tentar coroa não é, legal. Tentar coroa não é, tipo veneno também, esqueci disso. Ah, já vai usar seu melhor pokémon, mano. Aí, beleza. Gairadus, tchau, Gairadus. Não, não, se bem que não, Gairadus vai dar um probleminha a mais. Por que é que faz, eu faço assim, né? Opa! Caraca, ele é que tá bom, você evoluiu. Nossa, mano. Ah, velho. Caraca, velho. Ele é que tá bom, você evoluiu pra esse pokémon. É sério, o Electivire, mano. É esse pokémon o nome dele? O nome dele é Electivire? Electivire, mano. Não, esse pokémon é muito foda, mano. Eu gosto muito do design dele. Enfim, a gente consegue mais outra insignia, você pode usar o Rock Super Mesh, você pode usar fazer o quê? Nossa. E a gente ganhou até M3, olha, pô, olha que legal. Nossa, velho. Por essa eu não esperava, eu achava que eu precisava de pedra do trovão pra fazer ele evoluir pra esse pokémon aí. Enfim, eu acho que já tá dando tempo. Agora, tomara que minha Cutter, a Scissor, me respeite um pouquinho, né, mano. Agora, no próximo episódio, meus pokémons vai ter tudo no level 45. Dá uma salvada rápida aqui. Level 45, Legend. Sério? É, fazer o quê? Eu vou ter que treinar meus pokémons no level 8, mano. Esse pokémon é muito difícil, apesar de ser uma hackezinha. Opa, deixa eu ir lá pra, por outro lado. Hum, cadê uma graminha, graminha, graminha da boa. Hum, não. Hum, tá bom. Caramba, mano, eu acho que eu tô pensando em descartar o Cutter, velho. Não, mentira, eu tô brincando. Eu não vou descartar o meu pokémon. Eu já tô com tanto tempo com ele, velho. Eu vou descartar ele já só agora. Mas também tá ficando muito difícil. Enfim, obrigado por assistirem. Tirem, até.